Não é sobre morrer ou não, não é sobre você chegar no ponto da montanha, é a sua jornada. E por mais difícil que seja, a jornada vai ser difícil, só que ela vai ser animadora se você tiver fé. E fé é certeza de algo que não está ainda ali. Fé não é religião, porque se você falar fé a pessoa pensa em igreja, esquece igreja. Fé é certeza de algo que não aconteceu, mas já aconteceu em outro plano. A fé é você crer, na verdade nem você crer, é você, é que não vou saber ultrapalar, mas é você crer no que não é palpável. Naquilo que você não vê, naquilo que você não pega, mas naquilo talvez que você sinta. Por isso que o magnetismo entra de uma forma diferente, porque o magnetismo é sobre sensação. Aquilo que vocês veem nos meus vídeos, pessoas tremendas, etc, elas estão sentindo a energia. Eu não estou no ouvido delas como uma hipnose. A hipnose ela faz o que? 3, 2, 1, começa a sentir, e começa a sentir. Eu não estou fazendo isso, não existe isso no meu curso. Eu estou fazendo ela sentir, porque essa é a essência. A essência é a sensação, cara. Não é falar, ah, então você é contra a hipnose? Claro que não, a hipnose é uma ótima ferramenta, porém, ela só trabalha essa região. Ela não vai chegar no núcleo da pessoa, porque o cérebro intérprego é não verbal. Então, teria que ser alguma coisa que gere sensação. Mas o magnetismo, ele necessariamente tem que obter algum tipo de toque? Não, você pode fazer sem toque. A pessoa vai entrar em transe, você pode trabalhar os símbolos. É claro que se você... Você trabalha os símbolos, assim, à frente da pessoa. Dá. Você vai trabalhar os símbolos na frente da pessoa, girando aquela intenção, ela vai sentir aquilo, mesmo de olho fechado. Ela vai sentir. Depois, quando você pedir para ela abrir os olhos, ela despertar, normalmente a pessoa fala assim, Nossa, o que aconteceu? Parece que saiu um peso de mim. Isso que eu queria te perguntar. Dentro dessa técnica que você utiliza, vamos supor, uma pessoa que não está muito bem no dia, está meio triste e tal. Consegue dar uma recuperada? Total, total. Porque o que acontece é a gente subir essa energia. O que acontece é, imagina que a nossa vibração está lá em 100 hertz. Porque aconteceu alguma coisa. Sei lá, se está cansado, está com algum problema, problema com a mulher, com o marido, com alguma coisa. Aí você toma aquela injeção de energia. É igual vocês, está meio zoado, dá um café. Depois se sente até um pouco melhor. Porque ele gera essa sensação. É a mesma coisa. E aí você fica viciado. E aí você fica viciado nessa energia, que é um vício bom, né? Que é viciado em estar sempre vibrando o mais alto possível. É igual, por exemplo, essa questão do sexo que eu falei para vocês. Se você fizer sexo com essa ideia, não tem problema você ficar viciado. Porque você está sempre criando alguma coisa interessante. Você está sempre modificando alguma coisa. Agora, quando você é um viciado em sexo apenas para gozar, aí você não tem essência. Você só quer fazer aquilo porque é um ato fisiológico e mecânico. Agora, quando você está pensando. Não, eu quero porque eu tenho uma parada para criar, para fazer. Aí, no dia seguinte, você começa a perceber que a coisa está acontecendo. Você fala, ô, que maravilhoso. Vou querer mais disso. E isso você consegue fazer aqui? Em que sentido? Dessa técnica do magnetismo? Sim. Consegue? Todo magnetismo, toda sensação que o corpo sente, ele é feito como? Óbvio, né? A pessoa vai se liberar, vai se relaxar. E a gente vai trabalhar. A energia fluindo no corpo da pessoa. Imagina que, lembra que eu falei dos 10 plexos? Sim. Tem 10 plexos. Tem alguma região, às vezes, que está estocada. Que está ali com muita informação. Sim, uma situação bloqueada. Bloqueada. A ideia seria, imagina que é um balde cheio. Você tira aquele balde ali de água um pouco. Joga um pouco de fora. O pessoal vai se sentir um pouco mais leve. O que acontece é o seguinte. Não é a reação da pessoa. É claro que no vídeo a gente vai buscar alguma coisa grandiosa. Para as pessoas olharem e falarem, caramba. Sim, sim, sim. Mas na vida real... É compreensível. Na vida real, tem gente que não tem um movimento, abre os olhos e fala assim, nossa, cara, parece que saiu um encosto de mim. Porque cada corpo real de uma maneira. Sim, também tem muito da questão de como a pessoa está se entregando para a situação. Tem, aí você vai... Igual uma religião. Você chega numa religião, você está... Caraca. Tem gente que já cai de cabeça e tal. Tem gente que demora muito tempo até conseguir desenvolver. Aí, de repente, cai. Agora a pessoa está lá na Umbanda. Aí chega na Umbanda, pô, não estou conseguindo me desenvolver espiritualmente. Aí o outro está desenvolvendo. Aí chega um momento que a pessoa fala assim, porra, agora eu consegui. Estou conseguindo sentir, estou conseguindo ter acesso. Cada um tem um time. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é o time de cada pessoa. E o importante é, de qualquer forma, a coisa está acontecendo. E o importante é, de qualquer forma, a coisa está acontecendo.